Quando o torcedor colorado voltou a pensar, agora vai, o Tigrão voltou a decepcionar. Perdeu em casa para o América Mineiro e vai vendo a chance da permanência na Série B se distanciar. Hoje à noite, o duelo será contra um integrante do G4, a Ponte Preta. É, time que tá brigando lá em cima, né? Mas a nossa equipe já mostrou contra o Vasco, contra outras equipes que estavam brigando lá na ponta, que tem condição de ganhar. E vamos pra cima deles dentro de casa pra tentar fazer o dever de casa. O técnico Cristiano Lauria faz mudanças. Na última atividade do time, ele escalou três zagueiros, com João Paulo entrando na equipe. No ataque, Jamie, com dores musculares, saiu para a entrada de Ítalo. Na lateral esquerda, Cristiano vai cumprir suspensão. Entra Rafinha. A situação tá complicada, todo mundo sabe, mas eu tô entrando agora, o Cristiano tá suspenso, eu espero fazer uma boa partida, né? Um bom retorno e ajudar o Vila a conquistar a vitória dentro de casa. Alguns torcedores já jogaram a toalha, não acreditam mais numa reação do time colorado. Mas para o goleiro Kleber Alves, a esperança ainda não pode morrer. Não tem como, né, cara? O torcedor, ele vai ao estádio, ele para o ingresso e fica chateado, mas o verdadeiro torcedor, no fundo, ele tem esperança e nós jogadores, em momento algum, podemos jogar a toalha. Nós somos o espelho lá dentro do campo, o torcedor, por mais que ele esteja chateado, ainda tá confiando, eu tenho certeza e é nós que temos que dar o respaldo, a resposta dentro de campo pra eles. E a situação do Vila Nova é cada vez mais crítica. Dos 24 jogos disputados até agora, o time já perdeu 17. E dependendo dos resultados da próxima rodada, o Tigrão pode voltar pra zona de rebaixamento. Isso incomoda todo mundo, a gente que é jogador, a gente sabe do dever de casa, né? Quem tá na Série B sabe que ganhando dentro de casa você já tá livre do rebaixamento. E a gente tinha nove jogos até o jogo do América em casa, a gente tinha falado que se ganhasse os nove, praticamente escapava. Mas não deu e a gente tem que levantar a cabeça e começar agora contra a Ponte Preta. E para o técnico Christian Lauria, não tem muito o que dizer neste momento. O que precisa é que o Tigrão entre em campo, encare o adversário, como se fosse uma decisão de campeonato. Tem que encarar como decisão, cada partida que tem agora é uma decisão pra nós. Então é encarar dessa forma e pra gente poder colher os resultados.